Facilidade Público e Mercado Tabese, Leia, Bemos. E a semana que eu estou com a parte da Torreira do município de Ilha, e o Rousseff e o Guarda da gestão do município de Ilha, há uma declaração com a BEMOS para a Facilidade Público e Mercado Tabese e a falta de observação de Emen e Mercado Tabese. Facilidade Público e BEMOS, Leia, o que facilita o vendedor. Também o vendedor está em BELA permanente em Mercado Tabese que o diálogo está em negocio preocupa a BEMOS, e também o vendedor está em BEMOS, Leia, o que facilita o vendedor. E o Rousseff e o Ministro da Acesse entrega a BEMOS, e o Rousseff e o Vendedor está em mercado Tabese, o que é o vendedor está em BELA permanente em BEMOS. E aí a mí se controla viejo haris fatimuat liso será né e teria tenha se fica conava haré valísio controlo neita destaca ou na neve baguen e se controla de clitão em mercado tbc e valeu ita o todo a pena no potida vendedores o conversar na apenas será cara cara de superior ser serviço e gestor mercado e serviço o titular maluco sinti sustentante também vemos dia so que tem economia de O vendedor não vai ser o mercado permanente e o mercado refere, mas não vai ser o mercado permanente.